Música Bom dia! Bom dia galera! Está começando o nosso segundo episódio aqui do Jalapão A gente vai começar conhecendo os fevedouros E depois a gente vai numa das cachoeiras mais bonitas daqui Que é a Cachoeira do Formiga Isso aí! Depois de muita aventura que teve no primeiro episódio Teve rafting, trilhas de 15 quilômetros Agora a gente vai tirar um dia relax aqui Para contemplar e conhecer muita coisa maravilhosa desse lugar É mesmo! Música 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 Amém. Agora a gente está chegando aqui na Cachoeira do Formiga, que fala que é uma das mais bonitas que tem aqui na região. Olha a cor dessa água. A Cachoeira do Formiga, que fala que é uma das mais bonitas. A Cachoeira do Formiga, que fala que é uma das mais bonitas. A Cachoeira do Formiga, que fala que é uma das mais bonitas. A Cachoeira do Formiga, que fala que é uma das mais bonitas. Gente, a Cachoeira do Formiga é maravilhosa. A gente amou. Agora é paradinha para almoço, para a gente continuar daqui a pouco e ir visitar outro fervedouro. A gente está em direção a Mateiros hoje, então está todo mundo em trânsito. A gente vai terminar a noite em Mateiros para amanhã ir em outros lugares que são mais próximos dessa região. Esse é um roteiro bem diferente do que a gente está fazendo do convencional. Ele vai no sentido contrário do fluxo do que geralmente as pessoas fazem. E o legal desse roteiro é que a gente tem bastante contato com a natureza. Então ele tem muito mais trilhas, não é simplesmente a gente ficar indo de carro para todos os lugares, que é uma coisa super importante aqui no Jalapão. que é muito bom você ter contato com a natureza. Está sendo bem legal. O fervedor é uma coisa muito legal, né? Gostou? Eu adorei você. Eu achei legal, mas eu achei que depois que você vê um, dois, começa a ficar meio repetitivo. É, todos são muito parecidos. O legal é que o que muda é a pressão da água, você realmente não consegue afundar. A areia é bem gostosa, bem diferente de pisar assim, muito fininha. E todos são muito bonitos. Então assim, é uma experiência legal e bem relaxante, né? Esse foi o último fervedouro do dia. E agora a gente está indo para Mateiros para passar a noite lá. É, e amanhã a gente começa a trilha para ver o nascer do sol na Serra do... Como é que chama? Serra do Espírito Santo. Serra do Espírito Santo. Da Serra do Espírito Santo a gente tem uma vista para as dunas. Isso aí. Depois a gente vai ver e visitar as dunas. Que todo mundo fala que é maravilhoso também. Isso aí. Agora são quatro e meia da manhã. Está friozinho. E a gente está saindo para poder fazer uma trilha. Uma horinha de trilha. E a gente vai subir o Morro do Espírito Santo. Vamos começar a trilha. Vamos embora. Vamos lá. 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 sai. Fica bem bonitinho, olha que curioso. Muito lindo aqui, venta bastante e por causa disso a partir dali, vai soltando uma areia e um processo erogivo que lá na frente formam as dunas do gelapão. E a gente vai pra lá daqui a pouco. Muito legal. Vamos embora. Meu Deus, essa é uma trilha que se você não fizer a noite talvez eu não ia conseguir subir. Você ia conseguir? Porque dá pra ver de noite né, então você vai indo e nem percebe. Você vai indo, você não vê a altura e na hora que você desce você fala meu Deus, eu desci isso? Eu subi? Que jeito. Bizarro. Agora a gente vai tomar o café da manhã e depois a gente vai conhecer as dunas. Bora? Bora. Eu sou do samba, eu sou da capoeira, sou do tambor de crioula, sou da matriz africana, eu sou do povo quilombola, sou da África da Angola, eu também sou da Umbanda. A minha mãe sempre falou que eu não sei mexer as coisas na cozinha, então esse vídeo aqui é pra ela. Uma das experiências mais ricas dessa viagem foi a gente poder ficar muito próximo da comunidade do Jalapão, conhecendo suas histórias, seus costumes e toda sua tradição de origem quilombola. Isso fez a gente refletir sobre a vida que a gente leva e o tanto que é importante a gente valorizar as coisas simples. Depois dessa experiência, era hora de finalmente a gente conhecer as dunas do Jalapão. Da tchau aqui a todo mundo. Tchau! Tchau! Diga que você me quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Último dia aqui no Jalapão. Agora a gente vai pegar mais uma trilha pra gente conhecer o Cânion Encantado que são várias cachoeiras bonitas que tem aqui. Você estava achando que seria fácil? Não é. Toma a sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, com esse pôr do sol lindo E essas araras aqui no fundo A gente vai encerrar nosso vídeo de Jalapão Espero que vocês tenham gostado E essa foi uma viagem fantástica Acho que superou todas as nossas expectativas É, cara, aqui é um lugar realmente lindo Acho que foi um dos lugares mais bonitos que a gente já conheceu Nesse nosso Brasilzão aí Com certeza Então galera, não se esquece de se inscrever no canal Porque tem mais vídeos pela frente Deixa o like se você gostou do vídeo E a gente se vê por aí A gente se vê por aí Beijo Tchau Tchau